Agora sim, como que é o nome dessa praia, Guia? Cloverley Beach Agora sim Porque aquela outra não era Essa aqui que é a praia que o pessoal faz mergulho Quase não tem onda Uma estreitinha Olha o tanto de gente fazendo mergulho A praia em si é Nossa, eu achei que estivesse chegando já em Bombay Estava fodido Não dá pra caralho Vamos descer lá?